Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente Como faz pra segurar, já tô logo pra beijar E areia branca virou nossa cama, descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em janeiro você vai Mas se quiser pacificar uma vida inteira Sua morte é paixão, sua morte é lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se o amor tiver paixão, sua morte é lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Fica um pouco mais, só um pouco mais E areia branca virou nossa cama, descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em janeiro você vai Mas se quiser pacificar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, sua morte é lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se o amor tiver paixão, sua morte é lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Fica um pouco mais, fica um pouco mais Fica um pouco mais, fica um pouco mais Esse amor bateu de frente, não sei mais da minha mente Como faz pra segurar, já tô logo pra beijar E areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em janeiro você vai Mas se quiser pacificar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, sua morte é lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se o amor tiver paixão, sua morte é lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fica um pouco mais, só um pouco mais A areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em janeiro você vai Mas se quiser pacificar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, sua morte é lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais